É, eu vi o negócio do Albulo, porque assim, eu participei de uma live da Andy, que o Igor falou assim, eu só entrei na live, eu não sabia, ele não comentou comigo, ele falou, cara, precisamos falar do Albulo, um elefante na sala, e aí eu cheguei de surpresa, assim, como eu participei da live, mas pra ser sincero, se o Albulo vier reagir àquele vídeo, tipo, provavelmente eu vou falar muita, eu sei que eu vou ter razão em algumas coisas ali, que eu mostro no Twitter, mas, eu não conheço o conteúdo do Albulo, não sei o que ele fala, por exemplo, eu falei assim, cara, esse vídeo que ele falou, ele claramente não leu o Paulo Freire, pra ele pegar essa frase manjada e só usar essas frases de bordões, só que pode ser que o Albulo, ele acha que o Twitter é uma rede merda, e ele só utiliza nos vídeos, eu teria que ver os vídeos pra poder falar isso, então, algumas coisas ali eu não falaria, porque eu não vi, mas eu também, pô, o Igor chegou aí, vou falar dessa coisa aqui, eu falei, ah, beleza, bora falar, porque eu achei que era só o negócio do Twitter, eu não sabia que ele fazia análise semanal, vídeos de 30 minutos sobre o capítulo, tá ligando, basicamente, aí eu vi um vídeo dele que ele discute com o pessoal lá na Twitch, que um Goku fala uma coisa, mas ele vem com essa postura, ele tem uma pré-potência dele, de, que eu falei, e não retiraria o que eu disse, não, quem me acompanha, é um cara, tipo, como se fosse uma coisa evoluída, participar do que ele faz, é, e assim, mas eu vou mandar um rosteiro aqui, cara, revelar o, o, o que ele quer trazer de assunto, qual a intenção dele, ele falou ali, apesar de ele ser bem soberba, ele falou a intenção que ele tem ali, de tentar trazer uma análise, não sei o que, e quem discordar, ok, mas, o que ele demonstra, essa parte, tipo, de cobrar os outros, ah, você que é influenciador tem que fazer essa porra, mano, eu acho isso uma merda, tá ligando, ah, você que é, como é que é, se você, se você não se importa, que você não fala sobre política, se você não fala que você vai votar, você é um lixo, e trata sua comunidade como um lixo, mas coisa assim, tá ligando, que ele fala, é, eu acho isso escroto, agora, eu vou falar um rosteiro, mano, eu acho mais interessante, um cara, ah, vou analisar One Piece com uma perspectiva política, foda-se, mano, tipo, trazer uma discussão, ele quer discutir isso aí, eu acho legal, mesmo que eu possa discordar de tudo que ele falou, ele tá pelo menos trazendo uma coisa, teoricamente construtiva, nessa, na intenção que ele diz, na prática, eu já não sei, porque eu não acompanho ele pra saber se ele fala um monte, se ele fica, não fala nada, sei lá, como eu falei, não sei, mas essa ideia é ele, ah, eu quero fazer uma leitura de One Piece, baseado numa ideia, é, que eu entendo da obra, e eu entendo a obra, ele fala que é, ele fala que é imparcial, ele não coloca a política na análise, mas One Piece é progressista, porque tem revolucionário, que também eu já discorda dele, mas enfim, é, então, cara, tu pode odiar, eu também posso, eu posso, eu não odeio, porque eu, tipo, acho, só discordo, tá ligado, achar ok, tá, falou merda, pra mim, mas ele querer discutir isso na obra, e trazer, ah, eu vou trazer tal autor pra poder explicar One Piece, ou alguém, pô, eu acho mais interessante, do que alguns canais do YouTube, que, porra, o cara vai lá, lê um Reddit em gringo, tá ligado, e fica falando a porra do Reddit em vídeo, e dá viu pra caralho, porque ele pegou, ah, do poder do não sei quem, teoria de não sei o que, tá ligado, entendeu, mas esse é meu ponto, em questão de conteúdo, mas... O que eu não gosto é, tipo, ele assumindo que, não, não, cara, a gente sabe, né, que é uma pessoa comunista, cara, senão eu nem, tipo, adiantar isso aqui, sabe, o cara, como é que ele assume esse discurso, que é assim, ele, e assim, o que ele fala assim, tipo, afrontar uma HQ, pra quem não entendeu, cara, uma HQ, eu não sei, mano, eu vi um vídeo dele outro, ele fez essa porra, e o Albru tenta estar com uma HQ, né, Ah, cara, bom que eu, bom que eu, bom que eu, bom que eu ofendi o Albu, e agora eu, caralho, tu fudeu, mas, bom, tu pode gostar, de ver, cara, falando Reddit, eu acho que é mais prático que você pesquisar e ler, né, traduzir a página e tal, mais prático, mas, porra, tem essa aí, eu acho que ele, cara, acho que ele ia ligar, ele ia falar, mano, tá, tô lendo Reddit, minha foda-se, tá ligado, porra, e aí, ah, mano, legal, beleza, eu pego um conteúdo que eu acho legal e trago pro Brasil, tá, foda-se, que nem o pai, eu não vou ficar dando mais caps lock, falando, não, você não pode fazer isso, você tá, um prédio intelectual, você tá copiando os outros, você não pode fazer isso, foda-se, o cara tá traduzindo pro público dele, e é isso, ele faz isso, só que eu acho, tipo, ele traz teoria de favor, então, fala, fala, sim, sim, não, lendo Weizen, que tipo, ele falou que, o problema, tipo assim, ele bota, eu meio que ele impõe a visão, sabe, daí não, tipo, o análise impõe, sabe, meu problema com o Albu não é ele analisar a política em One Piece, o problema é que ele não sabe nada sobre o progressismo, e não tá analisando nada, tá só impondo a visão dele, ele ignora que One Piece é tão bem escrito, que você pode encaixar qualquer pensamento político ali, é, ele critica, ele fala, o problema é que tem essas ambiguidades aí, sendo que eu falo, mano, isso pra mim é um mérito, né, tipo, ele conseguir trazer a essência das coisas, isso, e aí você, em qualquer lugar do mundo, em qualquer, teoricamente, ideologia, você conseguir enxergar esse problema, porque ele está além da tua solução de mundo, então, pô, é justamente genial essa ideia que o One Piece traz, esse exercício que ele faz ali, que a obra traz, você ficar querendo taxar a obra de tal coisa, como eu disse, tá, se você for aberto a isso, faça, tipo, ele assume, eu acho que o One Piece é progressista, vou trazer nessa perspectiva, vou impor minha ideologia nessa, vou impor na minha ideia, eu sou um cara, eu acredito nisso, vou fazer isso, vou discutir a, 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 a obra nessa lupa, aí você pode falar, ele não sabe, ele não sabe do assunto, beleza, o conteúdo é uma merda, você pode criticar isso, e aí, aí rola uma discussão, entendeu, esse que é o, mas é interessante, você chegar e, pô, não, mano, constrói algo, isso que eu quero dizer, mano, essa ideia dele, constrói algo, entendeu, por mais que ele vai falar merda, alguém vai chegar e falar, cara, tá falando merda, e vai apontar algo, entendeu, pô, a obra, na verdade, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí, constrói uma discussão, agora, a postura dele, de chegar e ficar bloqueando os outros, cara da quatro, mesmo o cara respondendo na moral às vezes, já é muito arrogante, tá ligado, então ele se propõe algo, mas eu acho que na prática ele não realiza, só que de novo, eu não acompanho essa porra, e não vou acompanhar pra poder ver, é, o que eu vi foi tipo cortes, ele fazendo essa porra, se ele chegar e falar assim, não, olha só, aqui, ó, 10 mil pessoas durante anos que eu discuti, e vocês só pegaram coisas fora de contexto, eu falo, beleza, tá ligado, tipo, é, por exemplo, Meteor Brasil, eles são desonestos, eles trazem desinformação, tipo, sobre coisas, eles detupam as coisas de sacanagem, e eu acho isso escroto, tá ligado, agora, por exemplo, o quadro em branco, eu reclamo que eles ficam, é, fazendo justamente o oposto do que eles são, né, eles, teoricamente, deveria ser um quadro em branco e ser preenchido pela obra, eles fazem o contrário, a obra é preenchida pelas ideias deles, eles tentam sempre buscar os mesmos símbolos, tipo, é, na época que eu via, tá, então, tipo, eu não vejo faz muito tempo, então, essa afirmação também não é foda, não sei, mas eles usavam sempre Nietzsche, é, Albert, Alberto, Nietzsche, Alberto Camões, Alberto Camões, Alberto Camões, Albert Camus, que nem uns, assim que falam, escute, é, Freud, e Marx, os quatro cavaleiros do, do Freud, é, aí, tipo, é isso, aí sempre toda obra, eu falei, mano, porra, tá valendo, tá valendo uma obra, ou Jung, Carl Gustav Jung, também, Jung, aí, tipo, tá valendo todas, até uma obra, mas fala Camille, é, então, Albert Camille, que não fala Albert também, né, Albert, tô zoando, mas, enfim, o, o Nietzsche, eu falo, Nietzsche, Albert, 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 Albert Camus, Nietzsche, Albert, Albert Camus, e, Freud, é, o pior que o Freud é, né, Carlos Gustavo Jung, tipo, é, enfim, ele tá, pô, ele tá usando toda hora, os mesmos exemplos, tipo, tu fala, pô, tu tá valendo uma, lembrei, tu falou, tinha me perdido com esse comentário, mas tu pegar, tipo, o cara tá usando, tá valendo uma obra, que tá te tratando a China, e tá usando, porra, esses caras aí, do ocidente, putaria, né, pra tudo, mas, tipo, eles tão trazendo algo ali, tá ligado, eu posso chegar e falar, não, porra, é isso, isso aqui, entendeu, aí vamos pra algum lugar, agora, como você falou, ó, o Bloo teria que, pelo menos, ter uma noção do que ele tá falando, aí eu já não sei, porque eu não vejo o dia dele, então, foda-se, foi ele que falou que o último, que ele é anarquista, o Luffy, tá, tô cortando as mensagens, cara, eu acho, sei lá, acho que não é anarquista, não sei, foda-se, acho que é revolucionário, o que tem que ficar mais feliz sobre o ataque de dorista, de sec, não, não, não sei quem é, É, porque a frase do Luffy, a frase do Luffy, tipo, é, assim, ele quer um país onde eu não posso comer, e aí, com essa frase de liberdade, você pode interpretar que, mano, Luffy comunista, o cara divide a carne, tá ligado, porque ele, tipo, odeia líder, sabe, tem essa galera, Quase o Che Guevara, Che Guevara desmovendo, Então, quem que é o Tapa individualista? Se falam que ele tá errado, ele fica louco, filha, não tem discussão, Então, pô, aí é putaria, né, Que eu vi, ele falou assim, ah, não tô aqui, ele falou, não tô aqui pra ensinar nada, não, Tá, então, e aí? É que essa porra de argumentos, tipo, assim, não, mano, porque o One Piece é, por isso é porque tem, mano, revolucionários, meu, Mas o, o mangá, tipo, sempre quis mostrar, tipo, a parte boa e a parte ruim de tudo, tipo, literalmente tudo, seja o Beato, Marinha, Pirata, a porra toda, Então, tipo, é totalmente amigo, tudo. Sim, o Flaminga, é mais ou menos isso, porra. O Flaminga, tem lugar, sim, sim, o Flaminga... Tipo, ele veio da elite, né, do Jeriombitos, Mas o pai dele era um cara que justamente era contra os escravos e tal, E aí ele sofre uma injustiça porque as próprias pessoas lá Presumem que ele é um cara filho da puta, sendo que ele, na verdade, não é. E aí ele é um cara, teoricamente elitizado ali, E começam a foder o cara, tá ligado? Aí ele retorna e vira um maior filho da puta de todos ainda. O cara vê barco... Aí o Ablu fala que o Doflamengo... Aí, tipo, o Ablu vê isso aí e fala assim, Não, mano, é que o Doflamengo é quando o oprimido virou opressor, cara. Então, exatamente, só que o Doflamengo não fala... Ele fala isso do Caidou. Mas o Doflamengo, ele era opressor, tá ligado, também. Ele era opressor, caiu pra oprimido, E voltou seu opressor, tá ligado. Foda, cara. O cara vê Bach e fala que... Pesquisa aí no YouTube. Deixa que ele vai de Bach, WTF? Ah, não, vou pesquisar não, mano, tô com uma preguiça. Bach? Esse aqui é o After, já calma. É After, mano. A live já acabou dessa aqui, é só, tipo, conversa... Cigarro ligado e tal. Nossa, posso crer aí? A Lula falou que o Barba Branca era tipo o Lula, então... Fumou muito. Pra falar uma porra dessa. Um Barba Branca igual o Lula. Pra que chamar o Lula de Barba, né? Caralho, de caratista. Só pra quem pagou, né? É, se quiser apagar, o Berictus, eu posso... Parar agora e fazer, né? Porque o dinheiro morre... Mas, mas... Mas no fim de h, nada não se paga mais que o choro. É. Pode pagar o que quiser, irmão, mas... O choro, cara. O choro é o choro. É, irmão. O caidor... O caidor é o Bolsonaro. É, isso aí parece uma ação. Cara, essas paradas aí, cara... Eu já falei, pra mim isso é piada. Ele falou que soltou essa piada aí e levaram a sério. Me parece, mano. Eu acho que ninguém... Não sei o que vocês falaram disso, mano. Nossa, cara. Aí, tipo... O Kim Kataguirre, ele quis meio que... Tipo, meio que se pronunciar sobre esse fogo do Wall Blue. Ele... Ao invés de ele falar que, tipo assim... Não, mas... Assim, o Wall Blue fala que o ano é, tipo, capitalismo, né? Tipo, porra... Os pobres não comem, sabe? Mas, porra, assim... Em pobreza. Aí, o... Kim Kataguirre... Não, mas o ano... É a Venezuela, mano. Cara, vai tomar na cu. Ah, caralho. Ah, tomando cu, mano. Kim falando de anime. Nossa, mano. Kim falando de anime. É bem, o Luffy é um liberal. O Luffy é um liberal. Caralho. O Kaidu armou a população, assim como o fã de Cosmaduro, né? O Kaidu é um maduro da vida. Desarmou. O Orochi é o Antônio Grâncio do João, tá ligado? Antônio Grâncio é muito bom.